Antes desse vídeo começar, eu gostaria de informá-los que o novo patch para o Smite, onde vai ter reformulações no Alquang, no Odin e na Aracne, acho que eu falei certo o nome desse deus, é aquela aranha safada e tudo mais, em breve será implementado ao Smite norte-americano. O BR a gente ainda não tem notícias e por isso eu não estarei um vídeo explicando sobre o patch, porém vou deixar para vocês o link na descrição e assim que for informado a chegada desse patch no Brasil eu faço um vídeo explicando melhor, eu espero que vocês curtam o vídeo, vazei, tchau! Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Pode rir à vontade porque hoje não tem maldição, hoje é sexta-feira. Bem, eu não estou trazendo para vocês hoje um build mais gameplay, até mesmo porque eu preciso estudar alguns deuses e eu estou com dificuldades para jogar com o Mercurio. Então eu estou trazendo para vocês um modo de jogo chamado 3 vs 3, que é basicamente uma versão do Conquest só com uma line. Ou seja, você tem 3 pessoas no seu time, 3 pessoas no outro time, vence quem derrotar o nosso querido amigo titãzinho aqui grandão, de todos os tempos, bonitão pra caramba. Mas antes de derrotá-lo, o time tem que passar por uma torre e pela fênix, e obviamente por nós que iremos derrotá-los. O que acontece nesse jogo? Você tem uma line principal, duas lines secundárias que caem nessa line principal. Nessas lines secundárias você tem os buffs, tá? Que é o buff de mana, o buff de speed e o buff de ataque, como no modo arena também. E aí vence, como eu falei, o time que derrotar o nosso querido amigo titã gigantão lá. O que a gente tem aqui de interessante? A gente tem uma torre que a gente precisa destruir, e a gente tem uma torre que a gente precisa defender, que é a nossa, além da fênix. Derrotando a fênix adversária, os seus minions, eles ficam mais fortes, eles ganham poder de fogo. Então é muito interessante você prestar atenção, não ser um desavisado, que vai pra cima dos minions com as espadinhas de fogo, porque eles vão ter um dano bem alto, tá? Deixa eu só me organizar aqui pra eu voltar pra base, porque eu dei uma nubadinha aqui. O que que acontece? Como nesse modo de jogo, você tem que enfrentar outros tipos de adversários, como torres e a fênix, e você tá numa line que às vezes, de repente, é muito difícil de você voltar pra base quando você tá lá na frente. Eu aconselho você chegar aqui em todos os itens e comprar poções de mana e de HP, porque aí você não precisa ficar indo e voltando toda hora, tá? Completei a minha botinha aqui, vamos que vamos. É nóis que tá acima de tudo, de todas as leis, acima de tudo, de todas as leis, etc. Não, né? Não teve graça isso. Galera, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na nossa fanpage, na verdade, na minha fanpage. Eu digo nossa porque é nossa de canal, tá? Da gente que acessa o canal, porque eu também acesso esse canal. Ai, caralho, ele vai soltar ultimate. Ai, sai, 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 Zeran. Dá uma olhada lá na fanpage, tá bem bacana. De vez em quando eu posto algumas coisas lá até interessantes. E se você puder curtir, puder participar, puder postar as suas informações e tudo mais. Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte. Se vocês puderem postar a build de vocês, por exemplo, quando eu lanço um vídeo de build mais gameplay, se puderem postar a build de vocês, dos personagens que eu estou fazendo, é muito interessante porque acaba me ajudando e ajudando também as pessoas que acessam esse canal. Porque a gente vai criando uma biblioteca de builds e informações que vai ser bem útil. Deixa eu ir lá pegar o meu buff de mana. Nossa, quando eu ia matar, quando eu ia matar. Sai, Ney. É Ney, Fionate. É Ney. Nossa, cara. Estupraram os manos, velho. Sabe quando rola uma penetração cabulosa? Isso é estupro, mano. O time está ali brincando. Querendo pegar alguma coisa ali. E eu estou aqui me divertindo na line. O Ares está com a sua ult pronta. Só que eu não vou deixar, né? Obviamente, eu sou trouxa. Deixa a galera se divertir lá, ó. Haha. Nessa. Estupro coletivo. Man, man, man. A galera é ousada, mano. A galera invade. Pegar... Eles vão dar surrender. Não é possível. Eles não vão aguentar. Nossa, eu mesmo explodio, meu. Manion. Manion. Agora essa torre já foi, né? Caiu a torre deles. Cuidado, Sirians. O Ares está atrás de você. Ah, mas não vai pegar mesmo, cara. Sai, 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 sai. Sai, sai, ridículo. Eu, hein? Deixa eu ir lá na base comprar um item. E assim a vida vai, né? Já destruímos a torre. Caminho livre para atacar a Fênix. A Fênix é um pouco mais complicada do que a torre. Porque ela já está mais perto do respawn dos caras. Então a gente vai chegar lá. Eles vão estar com o poder... Na verdade o HP e a mana já recuperados. Mas assim a gente pode fazer um rush. Derrotando eles. Tua alegria, né? A gente está com um level 12. Dois level 11. O time deles está com 10 e 9. Isso nos dá mais vantagem. Porque a gente está mais zupado e mais forte. Ah, eles são de uma guild. A guild deles chama Pênis. Por isso eles estão fazendo essas jogadas juntos assim. Eles estão se comunicando em algum local. Guild Pênis e Guild Smite Brasil, que é a minha. Nossa, a guild... Relaxa, relaxa que eu evoquei os Minions do satanás. Posso morrer não? Ah, eu morri caralho. 30 de respawn. Beleza, hein? Guild Pênis não me ajudou. Como é que faz, hein? Olha isso, cara. O nome da circuit é Primo Kirby. E o outro é o Clash. E tem outra guild jogando no time adversário ali. A SF, meu ovo atrás de você. E o Zocadio. E também tem o cara da Leste. Maquiavel. 1, 2, 3. Está bem variado, né? Eu sou da Guild Smite Brasil. Caso você queira participar da Guild Smite Brasil, me procure aí no jogo. Me manda uma mensagem. Ontem eu até recrutei um amiguinho aí para a gente poder fazer uma guilda. Uma guilda legal. Uma guilda sensacional. Uma guilda só com pessoas intergalácticas. É, defende a Fênix mesmo, que daqui a pouco eu estou rushando, tá? Ah, é? Então brinca aí com meus Minions. Brinca, brinca. Brinca. Se você quer rushar, brinca com os meus Minions. Se você quer rushar e acha que com isso estou... Nossa, quase que eu mato a Newbs. Se tivesse um porco mais de dano, eu tinha matado. Pega. Nossa, Ares. Você não fez isso na minha vida, cara. Você não me puxou, cara. Você é muito louco de ter me puxado. Eu vou voltar para a base antes que eu morra aqui. Ainda estou com 1.400 de Gold. Dá para comprar item, cara. Dá para ficar mais forte. Vai, amigos. Vou ficar invisível. Pulinho, pulinho. Minions. Invisibilidade. Eu não sei por que eu estou fazendo essa musiquinha, tá? Vamos comprar o cajado de Toth. Ficar mais power. Já na volta, pego o buff de mana. E eu vou tentar fazer uma estratégia diferente. Não, na verdade nem vai dar. Deixa o povo se divertindo ali com os Minions. Se a galera tivesse limpado a line, eu ia pela line secundária aqui, ó. Ia dar uma surpresa neles lá. Ia chegar surpresa, motherfucker. Também não funcionou, né? Eu estou mal nas dublagens e sonoplastias. O que está acontecendo comigo? Eu, hein? Vamos lá. Está na hora do rush. Ah, não faz em heavy now, não. Não, que eu subo só para não ser heavy now. Ah, é? Nossa, mano. O cara foi morto pelo cara escondido no meio do mato ali, ó. Está piscando. Está piscando. É porque eu estou rushando. Não, sai, 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 sai. Vamos destruir a fênix aniversária. Ai, Sirius, base. Está vendo? Está vendo? Está vendo, Sirius. Volto para a base porque eu já tenho 1.200, 1.300 agora. Já dá para comprar um item. Quando eu chegar lá vai estar 1.400. Quer ver? Porque demora para você chegar lá. Ao menos que você tenha um item de regresso. Coisa que eu não gosto de comprar por enquanto. Quero ter essa experiência de ter que voltar para a base e ver que o gameplay está sendo fudido, que a partida está sendo arregaçada. Ok. Está no papo, né? Está obviamente no papo. Porque o outro time não aguenta, mano. Não sei o que aconteceu com o outro time. Já era. E olha que o outro time está até bom. Olha, eles têm o Ares que pode fazer aquela junção ali com a sua ult. Eles têm a Noobs que pode combar com a ult do Ares. Tem a Ney que pode pegar um pouco mais de longe. Não sei o que aconteceu, cara. Nossa, destruíram a Fênix, velho. Agora deu merda. Morre aí, Anubis. Morre aí, caralho. Ai, meu Deus. Pega, pega, tio. Pega, tio. Pega, pega, pega. Pega ele. Nossa, eu dei um double kill, cara. Que linda. Oh, meu Deus. Pega, 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 pega. Ai, a Ney vai me pegar, time. Time. Ah, Ney, safada. Ah, Ney, safada. Pega, ele. Eu explodi meus próprios minions. Cuidado, Sirius. Lá vem a galera atrás de você. Ai, meu Deus. Tô certo. Aí, o que eu falei com vocês? Agora os seus minions estão com espadinhas de fogo. O que isso interessa na partida? Eles ficam, consequentemente, mais fortes. Diferente do modo conquest, que eu ainda vou mostrar pra vocês. Aqui eles ficam com espadinhas de fogo quando você derrota a Fenix. No modo conquest, se eu não me engano, você tem que destruir o gigante lá de fogo pra poder buffar os seus minions. Posso estar falando merda? Posso, porque eu não jogo modo conquest. Mas até vocês descobrirem que eu falei bosta, eu já postei esse vídeo, né? Na verdade, pra vocês descobrirem que eu falei bosta, esse vídeo tem que estar no ar, né? Ajuda o time. Vai, sobe. Tem gente que gosta de utilizar essa ult pra pegar kill. Eu já peguei estratégias, já criei estratégias de que eu tive que utilizar essa ult aqui pra poder afastar os adversários. Tipo, você dá um teco neles pro HP deles ficar meio baixo e eles ficarem na dúvida se podem rushar ou não, tá ligado? Já fiz isso. Ah, os caras se renderam antes de morrer, cara. Não, não, não façam isso. E tá aí. Este foi o modo 3 vs 3. Inclusive, foi a minha primeira vitória do dia neste modo. Eu ainda vou explicar pra vocês o que isso significa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, apresentando aí mais um modo de game. Agora, eu acho que vale a pena começar a mostrar os outros modos, uma vez que o jogo já tá aberto pra todo mundo e tem mais jogadores jogando. Porque, o que que acontecia? Quando eu não tava tão aberto assim, eu jogava agora uma partida, daqui três partidas eu jogava de novo com a mesma pessoa e eu entrava em alguns modos, não conseguia achar partidas. Mas agora, com o jogo aberto, muita gente criando conta, muita gente querendo jogar. Vale a pena mostrar outros modos, até mesmo porque vocês não querem ficar jogando só o modo arena, né? E lembrando, deixem nos comentários sua build, suas dicas sobre o jogo. Vamos tentar fazer aqui um apanhado maior de informações que sejam úteis pra quem acessa este canal, tá? Muito obrigado pela presença de todo mundo, em breve tem mais vídeos de smite. E é isso aí, sexta-feira, né? É, eu sei o que você tá pensando.